Em relação à diversificação, como que você enxerga hoje, no momento atual de juros, etc., uma diversificação legal entre fundo de papel, tijolo, enfim, os setores de fundos imobiliários? Boa pergunta, boa pergunta. Intuitivamente, eu iria te falar que hoje o mercado está muito favorável para fundo de papel, porque a inflação está voltando, o juros está alto, então você tem carteiras indexadas e você tem um valor patrimonial do fundo de papel amassado pela remarcação da NPNB e você tem eles negociando com um deságio. Então, sucesso. Sucesso. Só que você não pode desprezar um fundo de tijolo, de shopping, de renda urbana, logístico, que está pagando quase 10% ao ano, porque não é a mesma conta. Aí vem uma das primeiras perguntas suas, olhar só o yield. Um yield capitalizado de um fundo de CRI hoje, na minha cabeça, vai ficar entre 12% e 15%. Pensando nesse jogo entre high grade e middle, está certo? Baita rendimento, líquido de encosto e renda. Agora eu vou falar bonito só para parecer importante. Se você grossapar essa taxa aí, ele engole essa líquida. Beleza, você está... Está bem. Está bem? Concorda? Você está combinado nisso? Beleza. Ah, mas o fundo de tijolo pagando 10% é pouco. Cara, é muito dinheiro, porque o tijolo tem um modelo de precificação diferente. Se você pega essa taxa de juros futura, que hoje está 13%, e traz isso para 9%, 10%, você tem um efeito de mola comprimida que dispara no fundo de tijolo, e você joga esse negócio... Em relação à valorização da cota. É. Você joga esse negócio 30%, 40% para cima. Entendeu? Então, você tem fundos de logística que negociam com 15% de desconto no patrimonial. Num patrimonial que está sendo calculado ainda ineficiente. Por quê? Agora, o que eu vou falar é um pouco mais técnico. Tem valor patrimonial de alguns fundos que, na minha visão, está muito errado. Por quê? Está errado para baixo. Por quê? Porque quando você vai comer um ativo financeiro, quando você vai fazer o cálculo do valor patrimonial, você usa uma taxa de desconto muito alta, porque o cenário está feio. Concorda com o meu? Perfeito. Esquece isso. Vamos olhar para o mundo real. O custo da construção subiu 32% da pandemia para cá. Isso não apareceu ainda no valor patrimonial efetivamente. Como nós estamos num momento macro, meio ruim, ainda você não conseguiu colocar tudo isso no aluguel do cara. Em algum momento isso tem que... Vai aparecer. Convergir, porque no mundo real está assim. E não é um... Em relação aos fundos de papel, como que funciona? Porque provavelmente eles têm vários títulos ali de renda fixa e assim por diante. E aí, taxa selic cai. Como que esses fundos estão? É mais pré-fixado, pós-fixado? Como que está isso? A maioria do mercado de fundos de CRI, que hoje é 40%, 45% do mercado, é bastante. Fundos de CRI ganham muita relevância nesses últimos cinco anos. Quando eu comecei a investir era 3% do mercado, 2%, 3% do mercado e hoje é 40%, 45%. A maioria dos fundos são inflação mais, juros real. Então, a gente tem uma tendência a falar que agora os fundos têm que ir para a CDI e tal, cuidado. Porque, na verdade, as operações médias hoje é CDI mais 2, CDI mais 3. Você coloca os custos do fundo, CDI 1,5, CDI 2. Pô, é lindo, né? CDI a 3,75, você está ganhando 15, tranquilo. Mas se for voltar para 2, aí... Voltar para 2, eu não diria. Mas a partir do momento que você traz isso para 7,5, 8, que é juros para caramba ainda, você vai ter um 9, 9,5, está bom também. Só que um fundo IPCA mais 7, 7,5, aí a brincadeira muda. Porque aí você está tendo um composto bem mais sofisticado. Então, e a gente já fez esses estudos. Os fundos inflação mais, quando você pega um recorte temporal maior, eles conseguiram entregar um resultado acumulado maior do que o CDI mais. Ah, então quer dizer que o é melhor que o pior que o... Não, eu acho que assim, alguns fundos estão indo por uma estratégia core e uma estratégia tática, oportunística. Então, eles entendem que como as operações CDI mais têm um duration menor, eles estão fazendo um carrego positivo para o fundo e em algum momento eles saem disso em uma mesa de proprietária, saem de alguma forma e carregam de novo depois no IPCA. Mas o que eu tenho mais para te dizer com relação a isso é que está acontecendo um movimento muito curioso hoje. Nas condições hoje... Eu estou falando de média de mercado, não é do fundo A ou B, tá? Nas condições de mercado macro hoje, de fundo de CRI. Considerando esse perfil high-grade middle, com os descontos patrimoniais, com as condições de marcação hoje, existem tabelas de sensibilidade sendo publicadas em quase todos os fundos de CRI, pelo menos vários deles, que mostra que nas condições de hoje, se você monta uma posição num fundo de CRI, hoje você está tendo implicitamente entre inflação mais 9 e mais 10 líquida de custo. Inflação mais 9 e 10. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que a taxa de juros A1375 cria uma nuvem que ninguém enxerga, ponto final. Então, estou falando para todo mundo que está nos ouvindo aqui agora. Fica parecendo que o que eu estou falando não serve para nada. E quantos por cento da sua carteira você acredita que pode ser interessante para esse tipo de segmento? Boa pergunta, boa pergunta. Depende muito do perfil do investidor. Então, eu tenho duas respostas para você. Uma resposta mais para a forma, que é o que eu gosto de pensar. Você tem que ter uma certa aderência ao mercado, que senão você se descola demais. Eu falei para você agora há pouco que 40%, 45% do mercado é de fundo de CRI. Então, o número que transite entre 35%, 40%, 45% é ótimo. Muito bom para fundo de CRI. Você monta uma carteirinha ali diversificada com, vamos falar, uma meia dúzia de fundo de CRI. Está muito bem feito, na minha visão. Até porque você está tendo um carrego super positivo aqui. O restante ser fundo de tijolo, você vai continuar tendo um carrego bastante atrativo, mas com um potencial de ganho muito grande. Porque no fundo de CRI o ganho... Na cota. O fundo de CRI é mais limitado na cota. Ele não foi feito para rodar 1.2 do patrimonial. Porque se ele fizer isso, possivelmente o gestor vai estar fazendo emissão e puxando o fundo de novo para o patrimonial. O que é quase que uma obrigação ele fazer isso, inclusive. Porque não faz sentido. Eu não vou deixar o meu assinante, o meu cliente comprar lá com o ágil. Eu vou entregar para ele no patrimonial aqui e vou crescer o fundo. Sim. É quase que uma obrigação ele fazer isso, inclusive. Então, eu gosto desse número. Agora, vamos falar para um outro público. Que é um público que tem uma carteira super diversificada em outras classes de ativos. E, de repente, ele quer tomar mais fundo de CRI agora entendendo essa questão desse carrego super positivo que tem aqui. Aí, ele pode ter mais do que isso. Então, vamos supor. 90% da minha carteira está em outras coisas. Eu tenho só 10% em fundo imobiliário. Eu posso pesar mais em fundo de CRI. Não teria problema. Agora, vamos pensar ao contrário. 50%, 70% da minha carteira está fundo imobiliário. Aí, eu tenho que balançar um pouco mais para o cartilho. Então, por isso que eu falo que não tem resposta pronta. Se você não avalia um pouquinho a segunda, terceira derivada do investidor, corre-se o risco de você querer generalizar. Todo paciente que chega lá para você, você manda ele tomar paracetamol. Não dá, né? Besita-se o risco de você, já está sendo. Então, sim.